Jornal da Manhã. A palavra do 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 Jornal da Manhã. A população, de acordo com o SEAD, mais próxima da realidade das cidades. E tem cidades que têm essa diferença grande, algumas até que estão recebendo uma população flutuante, né? Caso de algumas cidades do litoral, né? Então, isso também tem dificuldade, porque a pessoa está ali e quer se vacinar naquela cidade. São José dos Campos, ali também houve algumas denúncias e eu conversei também com alguns prefeitos de doses de Coronavac, vieram menos doses do que as dez doses previstas, né? Então nós estamos muito atentos a isso também aqui em São José, declarando e registrando esses casos, caso aconteçam, mas sempre assim, a gente recebe o lote, verifica a possibilidade da vacinação e solta a vacinação quando a gente tem a certeza que vai dar pra todo mundo. Então é o que está acontecendo agora, a partir de amanhã, por exemplo, sexta-feira nós estamos antecipando a segunda dose, né? Pra setenta e dois, setenta e três e setenta e quatro anos. Não precisa de pressa porque não vai acabar. É o suficiente que a gente tem. Então, a gente começa na sexta e continua na semana que vem. Também semana que vem, aí nós vamos anunciar a data certa, começa 67 anos. A data anunciada pelo Governo do Estado foi quarta-feira, né? Dia 14. Se chegar antes, a gente começa antes. E no meio de tudo isso, Clemente, o prefeito, os prefeitos vão ter que agora também vacinar pra gripe. Então, nós vamos ter que depois, assim que chegar a vacina da gripe, a gente começar a vacinação. É, é, o H1N1, nós temos que também, é, preparar essa logística pra não ter, inclusive, confusão. Gente que vai pra gripe, acaba tomando outra, né? Então, nós vamos ter que... E tem que ter um intervalo também entre uma e outra, né? Isso. Deve começar, eu imagino, pelas crianças, né? Porque a vacinação da gripe tem as faixas também etárias, não é pra todos, mas é pra faixas determinadas pelo governo. Mas nós estamos preparando, é, já uma nova logística, a partir da vacinação da gripe, pra poder atender as pessoas com mesmo conforto, a qualidade que a gente já vem atendendo nos nossos pontos de vacinação. Lembrando que quem for se vacinar na casa dos idosos agora, e for de ônibus, ganha um voucher, né? De vinte reais pra poder voltar de, é, de noventa e nove, né? Então, a gente tem aí com esse transporte por aplicativo, que nos, é, sem custo pro município, então é só apresentar lá o cartão na hora, que vai poder voltar de carro pra casa. Aquele que for testado positivo, tem aquele pra linha também, lá, pra medir lá. Aí é outra, outra novidade, é, e muito importante, que é o oxímetro. No SUS, quem for testado na nossa rede positivo, já recebe um voucher, pra um, algum parente, não ele, ele não pode retirar, porque ele tem que ir pra casa, se testou positivo, tem que se isolar, ele ou ela tem que ir pra casa, né? E entregar esse voucher pra outra pessoa, que vai numa rede de farmácias da cidade, a farmaconde, e ali retiram o oxímetro, usa por catorze dias, né? E devolve, eles higienizam e disponibilizam. Essa ideia surgiu, na verdade, quando eu peguei covid, realmente, porque o meu oxímetro eu emprestei já pra cinco pessoas, uma delas, o próprio deputado Eduardo Cury, né? Eu, ele, depois testou positivo, eu falei, não, eu tenho oxímetro, te impesto. E é muito importante pra medir a deficiência de oxigênio, que pode acontecer sem a pessoa perceber. E aí, quando ela vai perceber, ela vai procurar um serviço de saúde, já tá muito grave a doença. Então, a gente consegue antecipar o diagnóstico se a pessoa tiver piorando em relação a troca de oxigênio no sangue. Então, a Organização Mundial de Saúde recomenda, e a cidade de São José é a única no Brasil que está disponibilizando oxímetro, você vai lembrar, sem custo, pro município também, nessa parceria com a rede de farmácias. Clemente, só queria abrir um parênteses aqui, mas falar que muitas pessoas têm elogiado, prefeito, a vacinação na casa dos idosos, muito bem organizada, a pessoa não fica lá esperando muito tempo, quer dizer, tem distanciamento, eu tenho visto que muitas pessoas têm elogiado a ação que tá sendo feita, né, na vacinação na casa dos idosos. Sim, a casa dos idosos tem um espaço amplo, muita gente nem conhecia, sabia que existia a casa dos idosos, então é bacana, né, porque tem muita gente que não utilizava a casa dos idosos, tá tendo a oportunidade de conhecer aqueles espaços maravilhosos, um projeto que começou com o nosso deputado federal, Eduardo Cury, quando prefeito, e a casa dos idosos tá preparada porque tá atendendo exclusivamente a vacinação, né? Nas UBS a gente tá fazendo tudo que a UBS tem que fazer e mais a vacinação. Então nas casas dos idosos nós criamos passos amplos justamente com esse objetivo e as equipes mais do que receber da forma certa também recebem com muito carinho, assim como nas nossas UBS, na nossa rede de saúde. Então de fato esse foi o objetivo de ampliar a vacinação pra casa dos idosos também e a gente chega numa das casas dos idosos aqui da Sul normalmente, aplicar mil e duzentas, mil e quinhentas vacinas num único dia, né? É portanto, fique tranquilo, aquele pessoal que corre pra ir vacinar no primeiro dia de manhã, não precisa, quando a gente anuncia, a gente tem a convicção de que vai ter vacina pra todo mundo. Mas Clemente, eu também já fiz a solicitação pro governo do estado, falta vacinas ainda pra aquela pessoal da saúde, que não era da linha de frente e eu fiz a solicitação pro governo do estado, porque essa sim nós recebemos a menos, vacinamos e muita gente ficou sem essa esse lote e nós ainda não recebemos a continuação deste lote de vacinação para os profissionais de saúde, não aqueles da linha de frente, que esses já foram vacinados, e estamos aguardando e cobrei essa semana de novo o governo do estado pra receber essas vacinas também pra esses profissionais de saúde. Aqui em São José são quantas casas de idosos, prefeito? Aqui em São José são quatro casas dos idosos, tem no satélite, na Vista Verde, na região norte da cidade e na região central da cidade, são quatro casas dos idosos, sul, norte, centro e e região central. Quando você fala em pessoal que não recebeu vacina ainda, pessoal que não é da linha de frente da saúde, é o pessoal que trabalha na limpeza, por exemplo, na alimentação ou não? Não, não, esse pessoal que trabalha nesses hospitais que na área, na área covid já receberam. Ah tá. É aquele, por exemplo, é uma um consultório médico de alguém que é um oftalmologista, é médico, não atende covid, mas pode ter contato com alguém que tenha covid. Esses teriam direito a vacinação foram incluídos como profissionais de saúde, numa segunda etapa, não sei se você lembra. Primeira. Funcionário da prefeitura ou não? Não, não, tanto faz. Particular também. Particular também. Inclusive, pela classificação do próprio eh governo federal, se incluiu até os profissionais de educação física, que também tiveram a vacinação, aqueles que conseguiram se vacinar. Essas doses a gente ainda aguarda pra receber eh do governo federal e estadual pra poder continuar a vacinação pra esse público. Perfeito, eu não entendi ainda, o que tá acontecendo com relação? Essa essas faltas de doses aqui na 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 nas vacinas, por exemplo, eh são doses que estão sendo desviadas ao longo do caminho, na hora do envasamento, tá dando problema, porque já foi levantado isso, porque é estranho, né? Faltar dose, porque o governo, ele contabiliza, contabiliza a dose no no vidrinho, ó, vou enviar pra São de outros campos cem vidros com cada vidro com dez doses, daí vem com oito na cabeça dele, na 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 contabilidade dele, foram enviados cem vidros, mas não tem essas doses no total que foi enviado pra cá, né? É isso mesmo, e a culpa vai recair sobre o prefeito, sempre, né? Então, eh é grave, nós tivemos uma reunião no sábado, nesse último sábado, eh com o secretário Vignoli, o conselho de prefeitos, né? Eh falando desses casos, o próprio prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, citou o caso, apontou tudo lá, a perda lá, sobre a aplicação, tá uma perda gigante, sobre essa questão da dificuldade de tirar as doses, né? Aqui em São José, nossa equipe, tá com a vacina, com a seringa correta, tudo certinho, pra gente evitar a perda ao máximo, mas está acontecendo de fato e isso atrapalha, sem dúvida nenhuma, até porque às vezes a gente já recebe menos doses do que o público eh que está preparado, mas eh a gente conseguiu administrar até agora pra que não faltasse pra nenhuma faixa etária e vamos continuar fazendo assim. Prefeito, ontem estava conversando com alguns comerciantes e muitos dias aguardando, inclusive, tá? Uma expectativa de ver se muda a fase agora, se vem pra uma fase mais mais calma, mais tranquila, como é que você vai ver isso? Então, na fase emergencial, né? Emergencial, fase vermelha e tal e que tá complicado, né? Emergencial é mais até do que a vermelha. Sim. Eh os dados hoje eu tenho que compartilhar sempre os dados com a com a sociedade, independente do dado ser bom ou ruim, a gente tem que ser transparente em relação a isso. Do ponto de vista de positivos, nós estamos em queda, graças a Deus, né? Aqueles que procuram os nossos postos de saúde testam positivo, então está caindo o número de positivos. Internação, a partir de ontem, ontem, ontem começou a cair também, internações, né? Mas num volume muito alto de internações aí, nós temos um número muito alto de internados, tanto na rede pública, quanto na rede privada. Qual porcentagem hoje? Ah, é que eu não eh eu não considero a porcentagem, porque a porcentagem você pode abrir novos leitos, mas eu sempre meço a questão do hospital municipal, nós chegamos a cento e oitenta e cinco pessoas internadas nos últimos três, quatro dias no hospital municipal. Lembra quando lá em janeiro nós tínhamos alcançado cento e oitenta e três, agora alcançamos cento e oitenta e cinco, foi o o topo ontem eu já recebi um novo relatório com cento e sessenta e cinco pessoas internadas. Então a gente já teve uma queda. Espero que a gente continue hoje também em queda e a gente continue nos próximos dias e a gente tem que acompanhar dia a dia, viu Clemente? Pra gente poder tomar a atitude certa, mas vale lembrar que não depende de mim, né? O Supremo Tribunal Federal na última ação que nós entramos foi contra a minha flexibilização, esse poder cabe ao governo do estado, eu posso ser mais restritivo, então eu tenho que aguardar a norma que o governo do estado vai vai impor pra depois tomar minha decisão e aguardar os meus dados, eu vou acompanhar os dados até domingo, nós vamos continuar acompanhando e aguardar mais uma vez eh como que o governo do estado vai fazer o plano São Paulo. O senhor falou do número de internados, né? E o número de positivados que neste momento tem caído e o número de mortes, perfeito? Subido, subido e elas representam o que? Aquelas internações de vinte dias atrás, mas pra pra gente ver como tá a disseminação da doença, não é o número de óbitos que é o melhor número pra você ver, né? Lamentavelmente subindo, né? Cada dia dez, doze óbitos, né? O que é muito triste? Cidade já passou a marca, né? Dos mil eh óbitos de covid, ainda assim é a cidade com o menor número, entre as maiores do estado, acima de quatrocentos mil habitantes, com o menor número de óbitos por habitante, mas é muito triste a gente vê, tem doze, treze famílias todos os dias, quatorze famílias que perdem eh seus parentes e amigos. Agora a população pode ficar um pouco mais aliviada, já que o senhor reservou aí trinta milhões de reais pra compra de doses de vacina, prefeito? Isso mesmo, nós deixamos numa conta separado, né? Pra que a gente pudesse adquirir as doses assim que elas estiverem disponíveis, né? A gente tem uma dificuldade hoje, eu gostaria de tá de dar notícia que eu já consegui comprar a vacina, mas não seria verdade, até porque as grandes fábricas estão todos com seus suas entregas comprometidas, né? Eh ontem mesmo eu falei com o dono da Neoquímica, né? Um dos donos da Neoquímica que é eh quem produzirá a vacina Sputnik, eu conversei pelo telefone, eh ainda não tem aprovação da Anvisa, estão trabalhando nisso, mas também primeiro eh eh produção será para o governo ou importação para o governo federal, pra cumprir o compromisso com o governo federal. Depois disso vem a segunda etapa, que é a etapa legal, né? Se pode ou não comprar vacina o município, né? Eh se pode quantos por cento tem que entregar pro Plano Nacional de Imunização e não. Então cada etapa a gente tem que cumprir assim que a gente faz, né? Gestão. A primeira é, tem recurso? Tem. Trinta milhões estão reservados, dá e sobra pra comprar mais de quinhentas, cinco, seiscentas mil doses. Pra vocês terem uma ideia por volta de dez dólares a vacina de uma dose que seria da Janssen ou cinco, seis dólares a vacina de duas doses da tipo Coronavac, Sinovac ou outras do gênero. A da Sputnik eu não sei ainda quanto eh vai custar. Então nós estamos atentos, o dinheiro tá garantido, tá reservado, mas eu gostaria muito de poder dar a notícia que já foi adquirido, mas isso eu ainda não posso dizer. Onde inclusive um projeto de lei foi aprovado em São Paulo na Assembleia Legislativa, autorizando o governo do estado a comprar diretamente de fabricantes, vacinas contra a covid também eh o projeto aprovado também que prevê que empresas privadas possam fazer a compra para vacinarem seus funcionários. Como é que você analisa? Não, vale lembrar que a nossa aquisição e esse recurso só é possível porque a Câmara também já aprovou, né? A nossa participação no consórcio, não, a nossa municipal. É a nossa participação no consórcio, né? Então a Câmara Municipal aprovou também aquisição de vacinas, por isso que a gente conseguiu deixar esse recurso, agradecer aos vereadores aqui. Em relação a lei estadual, ela tem que seguir a lei federal e a regra vai ser de acordo com a lei federal, se a prefeitura pode adquirir, quantos por cento tem que eh eh caminhar pro plano nacional ou não, nós estamos atentos e o dinheiro tá reservado. Muito bem, nosso WhatsApp para a pergunta prefeito é o nove nove sete zero sete 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 nove vim conosco hoje, prefeito de São João dos Campos, Felício Ramut. Muito bem conosco hoje, presidente do prefeito de São João dos Campos, Felício Ramut. Prefeito, eu tenho observar também, ontem eu tava conversando com um comerciante sobre isso, que padaria fechada, restaurante fechado, os bares fechados, então tudo vazio, seguindo protocolo, eh entrega na na porta, o delivery, enfim, né? Mas você analisa meio do lado, se não vê que a a pandemia, o número de casos diminuírem, ou seja, o problema tá dentro do comércio, tá fora e até agora ninguém avaliou isso com a sua avaliação sobre isso, prefeito. Olha, Clemente, eu acho que realmente as observações, né? Observar o que acontece com cada atitude são importantes, assim como eu acho que eu já externei até aqui a minha opinião, que é um desequilíbrio eh nas fases, quando você libera um tipo de atividade e não libera outro tipo de atividade. Eu não vejo, por exemplo, como que um cabeleireiro lá do bairro, no Novo Horizonte, que às vezes tem uma cadeira lá, um barbeiro, uma cadeira de barbeiro, não é o caso do Clemente, que não costuma frequentar muito esses espaços. Demora, mas eu vou, mas demora, mas demora. Eu não eu não entendo como esse barbeiro que tá lá no bairro, que na garagem da casa dele tem lá uma cadeira de barbeiro, eh ele é um foco, né? De transmissão da doença, não vejo nisso, não consigo enxergar aonde que os especialistas entendem que ele precisa fechar pra não disseminar a doença. Ou aquela lojinha lá no bairro também, pequena, onde trabalha a mulher, a o filho, eh ali vendendo calçado, vendendo roupa, ou vendendo aquelas coisinhas de um e noventa e nove, como que aquilo também, aquele comércio é um grande disseminador, até porque ele é um comércio de bairro, a pessoa não precisa se deslocar pra ir até o bairro, né? Então eu acho que existe um desequilíbrio da forma, eh, que vem sendo feita as aberturas e fechamentos. De quem é a culpa? Eu defendo, não, a culpa é de, obviamente, de quem regra, né? Eu não posso fazer minhas regras, então acho que tá todo mundo envolvido nisso. Aí eu acho que é o governo, acho que é o Ministério Público que entende que o prefeito também não pode e assim que o prefeito tenta fazer alguma coisa, entra com uma ação contra, contra o prefeito, né? Então, então, eh, várias pessoas que não entendem que é uma doença que ninguém, quem disser que sabe exatamente o que tá acontecendo, tá mentindo, porque ela ainda tá sobre, cê vê agora, eh, tem discussões sobre a questão de vacina da AstraZeneca, né? Então, a gente vai olhando as coisas e tem que ir observando e até mesmo buscando alternativas, né? O que eu vejo é um desequilíbrio muito grande, eh, São José dos Campos tem feito sua parte, por isso que nós temos, eh, graças a Deus hoje, o menor número de óbitos, eh, por habitante entre as maiores cidades do estado de São Paulo e temos várias ações. Agora, também não existe solução mágica, viu, Clemente? A gente vê aí, vê notícias aí de outras cidades com soluções mágicas, isso aí não existe, fake news absoluta, né? É, o que existe é muito trabalho, né? De toda a equipe que tá envolvida, Secretaria de Saúde, todas as secretarias que estão envolvidas, né? Eh, pra que a gente possa minimizar o impacto da pandemia e agora só tem uma solução, vacina, 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 se mobilizar pra vacinação e continuar atendendo. E aqui em São José, conforme eu disse, desde o primeiro dia, lá atrás em março, não faltará leito pra quem precisa de leito. Esse é o meu trabalho. Hoje, eh. Melhor que isso aconteça, né? Não, não, não vai acontecer, porque nós não vamos fazer com que isso aconteça. É claro que a gente não quer que as pessoas precisem do leito, mas eh, esse foi o meu compromisso no primeiro dia da pandemia, graças a Deus até hoje eu consegui cumprir. Você acha que a população tá colaborando agora, prefeito, que tava uma uma fase meio complicada, né? Pessoal aglomerando, viajando, eh, indo pra supermercado, eu acho que as filhas de banco são muito complicadas, os ônibus são complicados, enfim, as pessoas, supermercados complicados, como é que você falia? A grande maioria sim, Clemente, eu não tenho dúvida que a grande maioria sim, ainda tem gente que insiste nas festas, né? Acho que agora os jovens, os jovens também que agora tão se contaminando, permanecem mais tempo nos leitos, então tem isso também. E agora tão mais preocupados com isso também, né? A lotação é mais alta. Sim. Porque o jovem, graças a Deus, se recupera, mas exige mais tempo, né? Nos leitos, tanto de UTI quanto leitos de enfermaria, e isso acaba aumentando a lotação de leitos. A gente vê a situação no estado, é bastante difícil, mas graças a Deus, São José dos Campos, eh, tem trabalhado pra poder evitar o máximo, eh, que a situação se agrave e nunca faltou um leito sequer pra quem, eh, precisasse ser internado pela, por covid. Ô Charles, tem uma pergunta para o prefeito e pelo sato, pelo nosso sato aí, né? Sim, o Giovanni Bosco, o Gias, ele diz aqui, tem uma cantina na escola, como faço para vacinar? Tenho cinquenta e dois anos. Eh, Giovanni, então, a educação, os profissionais de educação e todos que trabalham na escola, eh, receberam as regras do governo do estado. Primeira pra todos acima de quarenta e sete, que é o caso dele, segundo tem que tipo de atividade ele faz. Isso é feito no sistema, se ele tem a cantina, precisa procurar a escola, todo mundo tem um sistema do governo do estado, tem que declarar, se for um profissional terceirizado, vai ter que mostrar o contrato de terceirização, isso é aprovado pelo governo estadual, alguém aperta um botão, emite um QR code e aí a pessoa só vai poder vacinar, eh, da educação com esse QR code e aí sim nós vamos fazer a vacinação. Lembrando, é semana que vem a vacinação dos profissionais de educação e vão poder ser feita nas casas dos idosos e também no CEF, tem novidade aí semana que vem no CEF, nós vamos fazer posto de vacinação lá, eh, presencial não só drive-thru, mas também pra também atender a educação. Então a educação vai poder ir nesses cinco locais, mas com esse QR code, sem esse QR code, regra do estado, sistema estadual, não vai poder, a sua escola onde você tem a cantina deve dar todas as orientações. Eu não sei como é que você vai ler isso, mas eu acho um absurdo no Brasil não ter a vacinação em massa logo de cara, né? Impressionante, faltou eh empenho, houve negligência, enfim, né? Não houve a preocupação, achava que no Brasil estava praticamente o meu país estava ileso disso, né? Aí tá aí a história agora que o povo paga com a própria vida muitas vezes em razão da negligência dos nossos governos, infelizmente, no caso seu aqui que tá sempre voltado pra saúde, o caso de jacarei também pra saúde, os prefeitos que nós conhecemos por aqui estão preocupados, mas vem de cima, né? O problema sempre vem de cima, infelizmente. Sem contar, né? Essa infelizmente, eh a a falta de ritmo, né? Na questão da vacina, que é a solução. Lá atrás houve um erro, agora tá se recuperasse que agora a produção eh tá boa, o presidente prometeu que nós teremos um volume grande de vacina, é isso que a gente espera, porque essa tem que ser a solução, a vacinação. Clemente, eu tenho um irmão que tem negócios aqui e que tem que mora nos Estados Unidos, ele tá lá, ontem ele me ligou, até porque o que acontece lá fora depois acontece aqui, devia ser o contrário, né? De coisas boas, né? Eh lá nos Estados Unidos, muitas pessoas já foram vacinadas, a vida já tá voltando ao normal e ele me relatou que ali o comércio, graças a Deus, tá muito aquecido, né? Então ele disse que restaurantes tem filas gigantescas lá nos Estados Unidos hoje, na Flórida, onde ele mora, eh duas horas, duas horas e meia, os outlets não tem lugar pra estacionar, espero que isso aconteça logo no Brasil, que a gente passe por essa fase, vacine o maior número de pessoas. Tá na hora já, né? A economia retome e a gente possa fazer esses com que esses comerciantes tentem pelo menos recuperar parte das perdas que foram gigantescas pra um uma pra uma eh pra uns setores, outros setores estão ganhando dinheiro como nunca, construção civil, eh eh farmácias, rede de supermercados, estão ganhando muito dinheiro e é bom que ganhe, não tô, não sou contra as pessoas ganharem dinheiro não, sou a favor, mas tem muita gente que tá perdendo dinheiro como nunca também, setor de eventos, bares e restaurantes, situação muito crítica, essa balança tem que se equilibrar e isso agora a a solução final é o mais rápido possível a gente poder vacinar as pessoas. Prefeito, foi aberto agora a licitação do transporte público, é isso, né? Isso mesmo, nova licitação transporte público, foi aberta terça-feira, Clemente, última etapa agora pra gente poder oferecer pra cidade aquele transporte público que a população merece, né? São doze anos, mais de doze anos com o mesmo sistema de transporte e essa ruim, esse tá hoje? Não, não tá muito aquém do que eu gostaria e vai e o sistema novo vai ficar muito melhor, eu não tenho dúvida disso, esse não é o sistema que uma cidade como São José dos Campos pode e merece ter, não tenho dúvida disso, né? E é por isso que nós trabalhamos pra desenhar um sistema moderno, atual e modelo também pra cidade. Vem aí a linha verde que tá incluída no sistema, além de outras melhorias. O ônibus elétrico. O VLP, outras melhorias que nós teremos pro sistema de transporte público da cidade e é a nova licitação. Então, ela caminhando até dezembro desse ano, nós vamos ter toda a licitação concluída, a gente acredita que pode assinar o contrato em julho, né? Porque aí a empresa tem cento e cinquenta dias pra adquirir os veículos, né? E poder colocar os novos veículos eh aqui na cidade. Então. Em julho de? Agora. Já? Já. É, é, porque agora tá publicado o edital, né? Então depois já vai ter os prazos do edital e a gente entende que até julho a gente pode fazer assinatura. E esse novo modal começa quando, prefeito? Na sua? Aí a partir de dezembro, porque aí eles tem que comprar os veículos, começa a implantação, então dezembro os novos veem aí, começa o novo sistema, ou seja, ano que vem, né? Nós temos garantido um novo sistema de transporte público pra cidade. Muito importante isso, eh São José dos Campos precisa avançar eh na prestação desse serviço também e nós vamos fazer, eu já sei que tem empresas eh de fora interessadas de outros países, prestadores de serviços de transporte público eh interessados em participar da concorrência, né? E o que a gente quer é o maior número possível de empresas pra ter uma competição boa, né? E depois eles serão dois lotes, né? Eh a cidade será dividida em dois lotes, eh mais ou menos quinhentos e poucos veículos, são mais eh praticamente mais cento e cinquenta, duzentos veículos a mais do que atualmente, tamanhos diferentes de veículos, então tudo preparado pra oferecer o melhor sistema, serviço de transporte público, porque de fato ao longo desses anos o sistema precisava ser modernizado eh e passaram-se já doze anos, então esse agora é o nosso foco em relação ao transporte público. Qual país interessado para falar? Posso, posso. Eh nós tivemos contatos até de de eh empresas que prestam serviço de transporte público em Londres e na Austrália, né? Eh na Austrália, empresa eh de origem australiana eh que também presta serviço de transporte público em Londres. Uma da uma de muitas empresas, empresas do México e de outros países. Vai mudar a cor do ano pra vermelho aqui igual de Londres. Não, 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 aí eles vão ter que seguir nossas cores, né? E nada de dois andares por enquanto. Então tá bom. Clemente, a gente tem participação do ouvinte, aproveitando que nós estamos falando aí de transporte, né? O Anderson de São José gostaria de deixar uma reclamação, prefeito, referente a velocidade que os carros passam na rua, cidade de Brasília, no Vista Verde, por ser uma via principal, os carros andam em alta velocidade. Ele diz que existe apenas um obstáculo em frente ao BS. Será que é o vice- prefeito? Não, né? É a é a é a reclamação que nós fizemos ontem, né? E falamos que ia trazer pro senhor aqui hoje. Vamos levar inclusive pra pra ver quem são os motoristas que estão circulando por lá, se tem câmeras pra que a gente constate essa situação e possa chamar a atenção desses motoristas. Exato, acidentes, isso. Então é uma obrigado pela colocação. É uma situação, prefeito, não sei como a a prefeitura pode ajudar nesse caso, o Paulo, ele reclama dos carros apreendidos pela polícia que ficam largados em frente ao terceiro DP no parque industrial. Ele mandou fotos pra gente, isso, Paulo. Boa notícia, Paulo. É, tem uma boa notícia. Na última reunião de São José Unida, é, a Polícia Civil, é, deu a notícia de que a nova licitação, qual que é o problema? Que eles estavam sem pátio pra veículos, na verdade fizeram uma licitação, a empresa acabou não conseguindo entregar aquilo que se comprometeu, eles tiveram que cancelar e fazer outra, então a Polícia Civil já tá na fase final da licitação pro pátio, todos esses veículos, inclusive a prefeitura vai ajudar, se precisar com os nossos guinchos, pra remover todos esses veículos, assim que o contrato da nova, o pátio tiver pronto, pra o pátio da Polícia Civil, pra poder evitar esse problema na frente das delegacias. Não tem sentido, né? Não, é muito feio aquilo, né, prefeito? É, tudo aberto, exato. Então é legal, né? Então é uma boa notícia que tá, eu acredito que até o final do mês estará resolvido. Que bom, tem também uma ouvinte de São José, prefeito, reclama de uma área, que fica na Avenida Salinas, próximo ao número cinco meia três, que as pessoas estão utilizando pra jogar futebol. Ah, o ouvinte diz que o problema é que todo domingo eles estão lá, colocaram trave, mandaram cortar o mato por conta deles, às cinco da manhã, perturbando aí o o sossego dos moradores, ficam o dia todo, fazem churrasco, tem som alto e perturbando o sossego, então, de quem mora naquela região. E aglomerando. E aglomerando, exato, sem máscara, enfim, tudo isso. Ah, beleza. Vamos levar, sim, pra fiscalização, eu vou levar aqui o endereço certinho, pra que a gente, ainda mais nesse momento, isso não é possível. Vai ver que é porque tá fechado os campos, exato, e eles acabaram improvisando o campo, a turma aí fala, tem gente que insiste em não cumprir as regras. Infelizmente, né? Tem mais uma da Alessandra, também de São José, prefeito, ela fala do Hospital de Clínicas Sul, PS, né, do Parque Industrial, ela esteve na na segunda-feira, nesta segunda-feira, por volta das seis da tarde, acompanhando o pai que estava passando mal. Ela disse que o atendimento do médico foi rápido, não é, a reclamação não é com relação a isso. Mas ela conta que o que chocou foi o fato de passarem com um carrinho, com uma maca, né, com um corpo pelo corredor, onde tinham várias pessoas aguardando pra tomar medicação. Ela falou que é chocante, né, nesse momento, verificar uma situação como essa, e assim, a sugestão é que deviam arrumar um outro caminho pra passar, né, com esses corpos e macas, enfim, que acaba deixando as pessoas, assim, meio assustadas. Ela tem razão bom que o atendimento foi contento, de acordo com o que ela tava prevendo, e em relação a essa questão, pode ser porque nós estamos fazendo algumas reformas no Hospital Clínicas Sul, pode ser isso, mas vou verificar porque não seria comum. Tem um lugar que chama morgue, que é o lugar onde essas pessoas são transferidas quando tem algum óbito, né, e tem um caminho pra ser feito, que é o caminho onde se evita passar pelo meio das outras pessoas. Então eu vou verificar e vou encaminhar essa reclamação pra administração do Hospital Clínicas Sul. Pode ser por conta das reformas e que aí ele, em vez de fazer aquele caminho original, tem que desviar com esse corpo por outro caminho, mas obrigado pela colocação de ela tem, tem toda a razão, fica desagradável pra pessoa que tá ali esperando. Pra fechar pro jeito do senhor aqui, doze caminhões novos são integrados à frota da coleta de lixo. Sim, modernizando a coleta de lixo, importante, nós temos uma prestadora de serviço, além da Urbã, que faz a coleta reciclável, a Sustentar, que tem prestado um grande serviço, é um dos serviços melhores avaliados na cidade, agradecer e parabenizar a todos os nossos agentes ambientais, coletores, motoristas, recentemente eu estive na garagem, né, escutei até nosso músico, né, é bacana lá cantando, é bacana o pessoal trabalha feliz e aí faz mais eh faz bem feito e aí eu tive lá e tive acompanhando a entrega desses caminhões, então de fato a gente tem que modernizar todas as áreas e a troca dos caminhões também são importantes. Perfeito, mais uma coisa que eu queria falar que nós não perguntamos? Olha, a linha verde segue eh tive recentemente visitando a obra, Clemente, e visitei e várias prefeituras estão visitando o nosso hospital de retaguarda, né? Houve viralizou aí na internet, depois de quase um ano, né, de construído, mas que bom, né, que viralizou como um bom exemplo da nossa cidade e já recebi várias prefeituras e o prefeito de Goiânia também, todos querendo saber agora recentemente teve o pessoal de Sorocaba, enfim, mais de dez, quinze cidades que já vieram ver o hospital de retaguarda e o modelo, é o modelo não só da obra, como do modelo que a gente fez também com a participação da da eh das empresas, né? Doando recursos, tudo isso a gente tem. Custo zero, né? Praticamente, né? É, ficou eh dos doze milhões, quatro milhões, foi setenta por cento foi recurso eh privado, né? Eh lembrando eh que a gente sempre vai buscar essas parcerias dentro da legalidade, né? Com chamamentos, credenciamentos eh pra que a gente possa atrair sim aqueles empreendedores que querem nos ajudar. Então agora com a campanha de arrecadação de alimentos do fundo social, muitas empresas, supermercados, empresários também doaram quantidade expressiva de alimentos pra gente poder doar pras pessoas. Então, agradecer mais uma vez a sociedade eh civil que participa eh do dia a dia da cidade e a cada um de nós. Importante é que a gente se cuide, né? Pra que a gente mais rápido possível possa dar oportunidade aos nossos comerciantes voltar a fazer aquilo que gostam e que sabem que é poder vender seus produtos, prestar os seus serviços, botar barriga no balcão, coisa que eu fiz por tantos anos e a gente sabe que o comerciante eh que vive daquilo faz porque gosta também e a gente quer que o mais rápido possível a gente possa ver as portas se abrindo quando começa amanhã. Perfeito, obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia a todos.